O presidente Jair Bolsonaro, via Contradoria Geral da União, soltou uma restrição para que a gente não tenha mais acesso aos pareceres jurídicos dos ministérios sobre os projetos que são encaminhados para a sanção da presidência da república. Ou seja, se eu quiser utilizar a lei de acesso à informação para conhecer algum parecer jurídico de algum ministério sobre alguma orientação ao presidente da república para sancionar ou para vetar projetos aprovados pelo Congresso Nacional, eu não vou mais poder ter acesso a isso. É, basicamente, eu não vou mais ter a transparência, não vou mais poder saber quais foram as recomendações jurídicas, o fundamento técnico jurídico que levou o presidente da república a vetar ou sancionar um projeto de lei. Antes de continuar esse vídeo, peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, clica aí no sininho para receber as notificações e deixe seu joinha. Pois muito bem, vocês devem se lembrar, claro que vocês se lembram, da grande traição do Bolsonaro ao sancionar a emenda do juiz de garantias, do PSOL, e que basicamente vai completamente contra tudo aquilo que o Bolsonaro sempre pregou, né, de ter uma justiça mais rápida, de punir criminosos e etc. Claro, tudo isso para salvar o seu filho Flávio, né, acusado de ser chefe de quadrilha, né, aí sim o cara da rachadinha. Ah, eu sabia que embaixo desse angu tinha caroço. Muito bem, todo mundo sabe também que você teve um parecer técnico jurídico do Ministério da Justiça, né, então o ministro Sérgio Moro, mostrando todas as razões técnicas pelas quais ele não deveria sancionar o juiz de garantia, né. Tanto não deveria que o juiz de garantia foi suspenso pelo Supremo por ser inaplicável, né, do dia para a noite, como foi aprovado, sem conversar com a magistratura, sem conversar com o Ministério Público, não tem estrutura no judiciário para a gente implementar o juiz de garantia. Se você tem argumentos contra e a favor do juiz, eu pessoalmente sou contra, por princípio, mesmo se a gente tivesse as condições de aplicar, mesmo se a gente tivesse as condições de implementar, mas essa é outra discussão mais complexa, mas o ponto é que ele traiu todas as suas promessas de campanha, a sua bandeira, né, de combate à criminalidade e de ser duro em relação ao combate à criminalidade e fez tudo isso de maneira atabalhoada, né, uma decisão completamente ausente de qualquer respaldo técnico, né, ou seja, você não tinha estrutura, você não tinha condições, né, do judiciário implementar e ele toma essa decisão mesmo assim. Muito bem, um dos princípios que regem a administração pública, né, pra quem não sabe, aliás, o editor desse vídeo sabe muito bem porque teve aulas de direito administrativo, né, o direito administrativo é regido pelos princípios LIMPE, né, é o que a gente costuma dizer, é o facilitar, né, aquela famosa tática de cursinho pra você se lembrar dos princípios, e o P do LIMPE é justamente o princípio da publicidade, né, então quando você tem uma decisão, né, uma resolução, um decreto, um ato administrativo, em regra, os fundamentos que levaram aquele ato, tudo precisa ser público, né, na grande maioria esmagadora, quase sem exceção nenhuma, tudo precisa ser público, né, justamente pra gente saber por que o presidente vetou, por que o presidente sancionou, quais foram as razões por trás daquilo, transparência, né, pra população saber por que, como, quando, em que razão, como se alimenta, onde mora no Globo Repórter. Hoje, no Globo Repórter. A decisão tomada pelo presidente da república no seu ato administrativo, né, ele não pode simplesmente, o presidente da república é o presidente da república, aquele momento em que o editor coloca no vídeo, né, com essa minha grande fala filosófica que entrará pros anais da história, que o presidente da república é o presidente da república. E eu digo isso por quê? Porque o presidente da república não é o Mr. M, né, não é lá ser narrado pelo Cid Moreira, veja por que que ele sancionou este projeto de lei, é um mistério. Não, meu amigo, você precisa mostrar, precisa estar lá, explícito, o princípio da publicidade é justamente pra que o presidente da república seja questionado e responsabilizado pela razão que o levou a tomar aquela atitude, porque no direito administrativo costuma-se dizer, decidir é vincular-se. E o que que isso significa? Toda decisão que você toma num ato administrativo e toda a fundamentação daquele ato administrativo te vincula, você fica obrigado a cumprir e a seguir as suas próximas decisões e decisões anteriores, aquele fundamento que você mesmo utilizou pro seu ato administrativo. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se eu, por exemplo, faço um ato administrativo dizendo o seguinte, olha, eu comprei lápis sem licitação, porque lápis é uma coisa barata, eu comprei na empresa mais barata e eu comprei uma quantidade muito pequena pra eu abrir um processo licitatório. Isso é mais caro eu abrir a licitação do que eu ir lá e comprar, sei lá, 50 lápis, né? Se você tomou essa decisão, você não pode no futuro, ah, vou comprar 50 borrachas. Ah não, mas pra essas 50 borrachas eu vou abrir licitação. Pera aí, você já tomou um ato administrativo antes, né? Você já executou um ato antes falando que no caso do lápis, que era pouca quantidade, era uma coisa barata, você não ia abrir licitação porque a licitação ia sair mais caro do que o próprio lápis. Porque agora na borracha, que é o mesmo caso, a licitação vai sair mais caro que a própria borracha, você tá tomando uma atitude diferente, você não pode. Aquele fundamento da decisão anterior que você tomou te vincula pra decisão no futuro. Ou quando, por exemplo, você exonera alguém, coloca lá na justificativa, eu exonerei porque essa pessoa faltou muito no trabalho. Se depois aquela pessoa justifica na justiça que não faltou, que aquilo é mentira, o gestor público é obrigado a recontratar aquela pessoa porque a fundamentação vinculou, né? Se a demissão tá vinculada, se a justificativa que você utilizou foi de que aquela pessoa falta, você está vinculado àquela decisão e aquela decisão te obriga a só poder demitir e aquela demissão só ser válida juridicamente se aquela pessoa realmente faltou, né? Ou seja, é como se a cada ato administrativo que o gestor tomasse, você colocasse uma corrente em si mesmo e você coloquei naquela corrente, você é obrigado a estar lá naquela corrente. Você colocou aquela corrente, você decidiu o material daquela corrente, você colocou no momento que você quis, você botou aquela corrente porque você quis pelas ações que você tomou. Mas agora aquela corrente tá lá e não vai sair, né? É basicamente isso que acontece, né? Ou seja, o direito administrativo, resumindo, é o exódia, né? Ele tá lá em várias cartas, acorrentado e tal, e aí pra liberar um problema. Muito bem. E eu quero dizer tudo isso por quê? Primeiro, o absurdo, né? Uma denúncia aqui que é o presidente da república querendo esconder os pareceres jurídicos, as fundamentações técnicas pelas quais ele veta ou sanciona projeto, né? Como ele sancionou o abuso de autoridade, né? Contra a recomendação dos seus ministros, como ele vetou o projeto, né? 2.1.2.1 de 19, que ninguém fala, só eu, eu só vejo eu falando sobre esse projeto, né? Ninguém fala, né? Na direita do projeto que limitava os poderes do Supremo Tribunal Federal, né? Ele diz agora, ah, o Supremo tá tirando meus poderes, né? Olha só, é feio, não tô governando nada disso aqui, os caras tão dominando tudo aí, porra. É, fala isso aí, mas no final, na hora que ele poderia sancionar o projeto pra limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, aí ele vetou e não deu explicação nenhuma, não falou nada, ficou quietinho, esperando ninguém falar nada. Ih, o gado bolsonarista quietinho, quietinho. Um silêncio ensurdecedor e eloquente no pasto sobre o projeto 2.1.2.1 de 19, né? Que basicamente limitava os poderes de ministro do Supremo Tribunal Federal, que tomavam decisões monocráticas, ou seja, sozinhos, liminares, ou seja, decisões temporárias, que depois iam ser revistas pelo plenário. Então, dava um limite de tempo pra essas decisões, né? Se vocês quiserem, eu explico melhor esse projeto num vídeo posterior. Mas eu disse tudo isso pra quê? Pra fazer essa denúncia e pra dizer que nós, do MBL, vamos entrar através do nosso queridíssimo advogado Rubinho Nunes, e tá tocando aqui o interfone, mas antes de atender o interfone, vamos entrar com o processo pra suspender essa decisão do Bolsonaro, que é ilegal, imoral e inconstitucional, e vamos derrubar isso daí, e agora vamos atender o interfone. Um abraço. Pegou a pizza! Opa, quebrei a bagaça.